Numa cidade distante, no interior do meu estado, deu-se um fato interessante, que por mim foi presenciado, bem na porta de um motel, por sinal bem instalado, eu passava no local, um pouquinho acelerado, e derrapando no barro, fui bater num outro carro, que ali estava estacionado. Esperei pelo seu dono, um bom tempo ali parado, pois pretende apagar, o prejuízo constatado, mas como mesmo não vinha, eu fiquei preocupado, por saber que nosso mundo tem tamanho ilimitado, que por obra do destino, fica muito pequenino, em momento inesperado. E depois de alguns dias, eu passeava sossegado, com meu carro em uma rua, esse mesmo povoado. Avistei na minha frente, um carro danificado, comprou ver por sua placa, que eu mesmo havia anotado. Eu fui contar-lhe a verdade, com minha boa vontade, meu jeito delicado. Eu não pretendia ser com medalha graciado, ao ouvir sua resposta, eu fiquei alimpasmado. Nesse dia, meu amigo, meu carro esteve emprestado, emprestei pra minha esposa e vejo que foi enganado. Porque ela me contou que o carro a pau roubou bem na frente do mercado. Enquanto o mundo é pequeno, eu conheço esse ditado. Que até as pedras se encontram, isso é muito propagado. Eu com minha boa fé, vi que fui precipitado, comprovei que aqui se paga tudo o que se faz de errado. Aprendi com tudo aquilo, em momentos mais tranquilos, ninguém vive sossegado. O que eu estou? Eu com minha boa fé, eu nunca vi que deve ter errado. E como a minha boa fé,